Oi? Oi, Chimilene. Não, 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 vamos sair no vídeo. Meu irmão, que sabor. Vamos lá, Sinal de Guerra. Ai, que sabor. Vai sair no vídeo. Olha, ele descoberto aí, se liga. Onde é aquele... Onde é aquele... Onde é aquele... Olha ele chegando aí. Olha onde ele já é. Olha a capota dentro. Olha, olha. E o cara tava onde, hein? Olha, subiu lá pra companhia ainda. Pra cá, olha. Tá vendo aquele correndo? Subindo pra companhia, olha. A B. Olha só. Desta rien. A B. O que é isso? Gachou com a dose. Esse aí enganchou com uma coisa. Olha o cabalá. É fenha. O nome do meu irmão dá pausa. Aí continua, pros vídeos ficarem pequenos. É. Agora? É, deixa eu ver o cabelo. Vou dar pausa. Cadê? Eu não achei que ficaria não. Aí continua. Porque se ficar continuando, às vezes dá problema. É o segundo ou tu continuou? Esse é o... O segundo vídeo. Tu parou pra continuar ou tá direto? Tá direto. Ah, tá certo. Tira a roupa do cabalá ali, foi? Olha o cabalá na esquina. Não, não. Não achei nada que eu não tinha. Não, não sei. Olha, esses carros aqui, ele, 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 ele se mexe, todos os dois. Não, o, o, o pacor. Eu acho que não é que eu gosto. E tem uma fé que passava pra cima e pra baixo. Olha, ele mandou tirar a camisa do cara, não é, não é? Foi, eu acho que pros outros veram que ele não tava arrumado. É. É o outro lado, não é, não é? Atenção da fé, não é? Quando ele escorrer dali do banco, aí é um tiro na boca, sério. É, perdoe. Agora ele se encaixa ligeirinho, a, a, as bombas, né? E eles demoraram muito, não é? Foi, eu faço dez minutos, já. Olha, um aqui, ó. Doido, segurando o cara. E um e dois, se viram pra aqui, pra companhia. Um pra cá, um pra lá. E um e dois, se viram pra lá. E um e dois. E um e dois. E um e dois. Vai se embora, meu filho. Vai se embora, vai, vai. Vai se para o seu carro. Não é, meu? Mas chega, chega. Vai se na... Tá, vai, vai, tá. Boa viagem. Vai lá com Deus. Olha o papo. Vai explodir agora Vai explodir Porque os carros se mexeram Ó, já atirando pra cima O outro saiu ali Meteu bala pra cima De revólver De revólver Ele entrou no braga atirando Ele perdeu a explosão Os caras se mexeram Os caras O vidro aqui Saiu tudo Daquela porta Ele vai explodir já Aí ele vai A bolsa Essa bolsa Aí depois Exploda de novo Aí ele vai botar Explodir mais E sai Xiii Meu Deus do céu Pense-se que negócio A bolsa da prova Não parece que ele deixei de novo Lá pra Descobre lá normal Não foi? Foi Descobre lá pra novo Aí pegaram aquela esquina Aquela pijão Vai pra canapê E abandonaram esse carro Vai encontrar esse carro Aí tá lá parado Pra pessoa da perícia Vim olhar direitinho Olha ele Vem tendo carro Com dinheiro É o garabuço de dinheiro Lá em cima do carro Olha É tudo lavado Olha a bolsa Entrou no banco novo E o cabo aqui Segurando o cabo Aí Os dois caras Aí Vem tendo